E aí pessoal que a gente vê no canal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Como vocês estão vendo aí na tela, essa arminha gente, bala de papel aí ó Eu fiz né, aí eu decidi trazê-la aqui pra vocês gente, ela é muito legal, ela atira E você pode atirar no outro, pode ter certeza, não vai levar essa bala de papel E eu passei um pouco de fita adesiva pra ela ficar mais resistente Agora bora pegar essa arminha aqui tá gente Ela não é tão resistente contra a bala Eu fiz uma mira, tem um lugar de colocar a bala aqui embaixo ó Deixa eu pegar ela aqui Esse é o lugar onde atira e essas vezes se eu quiser posso colocar mais uma bala Depois eu vou fazer mais uma bala pra colocar os dois aqui Aí ela entra direitinho aqui ó na bala, a bala entra Aí dá pra guardar duas balas aí Então bora começar com o primeiro teste Gente eu acho que tá pegando tudinho aí Né, então bora testar aqui Primeiro teste é o teste de mira Tô aqui já com ela ó Bora testa Aqui a bala dela sai mesmo, é normal Bora, deixa eu tirar Eu fiz um... Um linho, três, dois, um Ela, a mira dela tá meio baixa, tá gente A bala bateu aqui ó Cinquenta ó No meio desses dois aqui ó Então se ela fosse mais um pouquinho alto dava pra atingir o 100 Então bora mais uma vez pra gente cortar e atingir o 100 Toda vez quando a gente é fazer a atingir a gente tem que empurrar aqui ó Empurrar bem pra ela voltar pra trás né Agora bora fazer a atingir a mesma vez Agora sim Não sei se vocês viram mas sim, eles atingiram o 100 Então a mira dela é bem boa Bota alguém aqui nesse número 100 Então nós chegamos ao final do primeiro teste Então bora passar pro segundo Gente o segundo teste é até onde ela vai tá Então bora começar esse teste Eu só vou achar um lugar Gente eu acho que vai dar pra passar umas coisas Vai dar né Vou direcionar aqui direito Então onde ela vai Eu vou usar esse quadradinho pra ver Então 3, 2, 1 Parece que ela foi no final do corredor E o Rina ele veio aqui e atrapalhou Meio que atrapalhou o vídeo Mas bora lá ver até onde ela foi Gente eu contei os quadradinhos Que vale a 8 metros Cada 3 quadradinhos desse aqui ó Dá 1 metro Então o que valeu a 20 metros Próximo teste é de resistência É o último teste tá gente E como eu vou fazer pra ver se a bala e a coisa estão resistentes Eu vou atirar na parede Pra ver o que vai acontecer Então vou pausar aqui um pouquinho pra achar um lugar Onde eu vou colocar a cama Gente já tô aí Eu coloquei o tablet aí meio que no chão Vou colocar isso aqui pra cá Colocar a bala E atirar Tem que empurrar um pouco pra bala entrar aí Agora vamos ver Que o prédio fez Quando eu ouvi lá Tava do mesmo jeito Gente não amassou muito Gente eu acho que nem amassou mesmo Essa bala aqui é bem resistente Tá passando aí uns carros Deixa que fazer barulho Então gente Deu pra ver que essa bala é bem resistente Agora o teste de resistência da arma Eu vou jogar a arma Vou subir em duas cadeiras juntas Eu acho que essas duas aqui dá E vou soltar ela de lá de cima Pra ver se ela vai se esbarrar Toda ou não Então bora ver Gente eu já tô aqui em cima Dá pra quase pra ver o teto lá de cima Já tô aqui com a arma Bora soltar ela Então bora descer aqui das cadeiras Tem que tomar um pouco de cuidado Pra que eu não cair Bora ver aqui O que que O que 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 coisa Gente eu não vi nada saindo dela Bora ver aqui Até agora Tá tudo bem gente Não amassou ela Ela tá no ótimo estado E é isso aí Tá gente Gente nós já chegamos ao final do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Gente A gente já tá com 48 inscritos Bora bater os 50 Ainda pelo menos Nesse mês Eu sei que vocês gostaram 48 inscritos 2 inscritos Vai ser muito pouco Então já se inscreve Clica no like E gente Também queria que vocês fossem Lá no canal da Vanessa O link do canal dela Vai tá aqui na descrição E no meu outro vídeo Eu disse que eu ia fazer esse Então vai lá no meu outro vídeo O link do meu outro vídeo Também vai tá aqui na descrição Então vai lá no canal da Vanessa No meu outro vídeo Agora Então foi isso Se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal E valeu Tchau Tchau Obrigado.